Tubunas fazendo revoadas e acumulando zangões, já tá aí também em revoadas e tentando invadir caixas fracas da temporada e a dúvida que eu mais recebo é se já está na hora de instalar os ninhos iscas estamos agora no começo de agosto, agosto ainda é inverno, mas a temperatura tá bem legal, tá bem quente hoje mesmo, estamos agora com 28 graus, ontem fez bastante frio e choveu mas já temos previsão aí de bastante calor pro resto de agosto, uma vez que nós estamos aí no El Ninho um fenômeno que aumenta as temperaturas do inverno no sul e no sudeste, parte do centro-oeste também já tem vídeo aqui no canal falando como o El Ninho afeta as abelhas nativas se você não viu, basta conferir, é um dos últimos vídeos aqui no canal, é muito importante a gente entender do clima pra entender das abelhas e pras enxameações não é diferente então já sendo claro e objetivo, sim, já está na hora de instalar ou no mínimo preparar os ninhos iscas as enxameações tendem a aumentar bastante daqui pra frente, principalmente sul, sudeste e parte do centro-oeste onde nas duas temporadas passadas foi bem abaixo nós tivemos invernos muito rigorosos e isso afetou as abelhas nativas agora com esse inverno de 2023 mais ameno, a tendência é que elas saiam mais fortes do inverno vários enxames já estão demonstrando isso tentativas de invasão, enxameações em ninhos iscas eu instalei alguns pelo meliponário, só ainda não coloquei na mata vou colocar esse ano mais do que o ano passado ano passado eu estava na correria, esse ano ainda estou, mas tem que colocar eu preciso de mais jataí, preciso de mais tubuna tenho que aumentar os enxames aqui pra produção então sim, é época de se preocupar em montar os ninhos iscas aproveitar esse final de inverno, início de primavera e pegar as primeiras enxameações só não recomendaria pro pessoal do Rio Grande do Sul onde talvez, olhem aí as previsões do tempo tenha previsão de frente fria muito forte até onde eu vi não é tanto elas tendem, como eu falei, esse inverno ser mais quente a passar mais rápido então, mas Paraná, São Paulo, pra cima é hora de instalar ou no mínimo deixar preparado então é pegar o atrativo, passar na garrafa deixar a garrafa montada já pra poder instalar daqui 15, no máximo 30 dias a gente vai estar aí no ponto ótimo pra instalação então, quem precisa de atrativo tem disponível na minha loja ah Carlos, tá aqui só pra vender não, você quer fazer o seu atrativo? ó, tá até aqui ó a última, um dos últimos vídeos que eu gravei foi sobre o gel própolis então você vai pegar própolis, gel própolis e cera das suas abelhas nativas 300 gramas pra um litro de álcool pode ser o etanol e fazer o seu atrativo pronto, não tem segredo, tá? é isso mesmo atrativo misto, cera, própolis quanto mais própolis, melhor o própolis ele é um pouco melhor do que o gel própolis mas ainda assim tem só gel própolis e um pouco de cera de mandar sair já tá aí, pode fazer, coloca no etanol deixando no sol vai ficar mais fácil de ter resultado não quer usar o etanol? Beleza só que usa o álcool mais forte possível né, 92, 96 pra aumentar a diluição 70 dá certo, Carlos? Pode dar só que a diluição vai ficar um pouco mais dificultosa quer facilitar? tem disponível na minha loja Carlos, quero comprar própolis de tubuna pra fazer atrativo, não recomendo o própolis na minha loja tá 600 reais o quilo ele é pra confecção de extrato o atrativo vai sair bem mais barato 500ml hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo não sei quando você tá vendo mas ele sai a 68 então ele tá bem concentrado aqui a borra vai até aqui então a borra é bom que ela seca e vai liberando cheiro na garrafa como eu movimentei ele ele já acabou misturando então agitar antes de usar não tem prazo de validade o atrativo não tem prazo de validade é só não deixar aberto pro álcool não evaporar e caso você queira todos, ter acesso a todo conhecimento necessário pra confeccionar o melhor ninho isso que é possível instalar da melhor forma saber quando retirar e como transferir eu tenho um ebook especial gratuito que eu preparei basta você clicar no primeiro link da descrição link fixado aqui no comentário ou só me mandar lá no instagram isca lá no direct você vai receber esse ebook gratuito com todas as informações então ele tem lá passo a passo como confeccionar o ninho isca e tem aulas especiais que eu gravei só pra isso só pro ebook de como instalar quando retirar e como transferir então 100% gratuito não tem custo de nada tudo que você precisa pra ter sucesso com as engenhações está disponível nesse material que você pode adquirir você pode adquirir não né você pode receber clicando no primeiro link da descrição se você tem alguma dúvida sobre enxameação deixa aqui embaixo uma que pode ter surgido e geralmente surge é atrativo misto isso atrativo misto pega qualquer espécie com ele a gente já pegou lambiolhos mirim preguiça droriana emerina esses dias um cliente me lembrou lá no instagram a gente já pegou negrícipes iraí muita jataí manda guarei preta manda guarei amarela até mesmo bugia é mais raro tá não vou prometer que vai pegar eu não prometo que pega nenhuma se você fizer errado não vai pegar nenhuma e se não tiver abelha também não vai pegar nenhuma mas as chances são muito grandes tem gente que com um ninho isca coloca ali no beral da casa e já consegue mas adiantando também o sucesso na instalação e conseguir enxameações ele é matemático é uma questão de probabilidade quanto mais ninho isca nos mais diversos locais nas mais diferentes matas maiores serão as suas chances então sim você pode pegar com um no dia seguinte ou você pode instalar 10 e só conseguir no outro ano eu não estou aqui para vender sonho por mais que seja um sonho a gente chegar é a realização de um sonho é uma emoção muito grande a gente chegar eu estou aqui para vocês terem uma ideia eu estou a 200 metros da primeira árvore que eu consegui a enxameação isso foi lá em janeiro pelo dia 15 de janeiro de 2017 então já vai fazer 7 anos está quase fazendo aí 7 anos que eu consegui a minha primeira enxameação lembro da emoção até agora e toda vez que a gente chega no ninho isca e vê uma enxameação por mais que eu já consegui mais de centenas é emocionante realmente é muito legal saber que aquele trabalho que você empenhou na construção você raciocinou é aqui que eu coloco vai pegar muito sol está na altura correta está bem embrulhado não está entrando luz então todo esse trabalho que você empenhou ali para prover um bom local para enxameação é a comprovação de que as abelhas gostaram então no mínimo possível ali você entendeu do comportamento das abelhas e é isso que eu falo o processo de você confeccionar instalar o ninho isca e entrar em enxameação depois você vai escolher a caixa transferir e cuidar desse enxame só isso só esse processo ele te ensina muito a gente fala muito sobre teoria que eu mostro muito na prática tenho um curso inteiro falando sobre prática de manejos mas você fazer isso a gente aprende muito a melhor forma de aprender a criar abelhas nativas é manejando as abelhas nativas então tudo isso você pode ter acesso com esse material especial que você vai ter acesso ao ebook e se precisar de alguma coisa tem disponível na minha loja atrativo misto ah, estava me esquecendo saquinho para fazer os ninhos iscas eu não estou com nenhum ninho isca aqui quem acompanha já conhece e se você não conhece como funciona o ninho isca você vai ter acesso também lá no ebook então esse saquinho aqui para 3 litros então cabe aqui uma garrafa pet de 3 litros tem disponível lá ele é bem resistente tá cadê e aqui ó depois eu guardo no outro bolso a gente tem algo que me perguntavam há bastante tempo um saquinho isca para 5 litros então se você quer construir uma garrafa maior para tentar pegar mais fácil uma borá uma bugia uma mambucão a garrafa de 5 litros ela é mais indicada ou até mesmo uma tubuna e a jataí vai acabar entrando tá já que a garrafa de 5 litros ela é o saquinho né para 5 litros ele é bem resistente vai caber talvez até dependendo do formato da garrafa até 6 litros mas cabe muito bem e também está disponível lá na loja tá além de vários outros produtos já aproveita e adquire um mel um extrato de própolis para consumo uma ceramista para as suas abelhas tem tudo lá no www.meliponarierapita.com.br mas principalmente lá né lá tem que pagar mas é o conteúdo do ebook e das aulas especiais é totalmente gratuito primeiro link da descrição ou nos comentários fixados qualquer dúvida deixe nos comentários abaixo um abraço e até o próximo vídeo pessoal desejo sucesso para vocês aí nas enxameações dessa temporada 23-24 que tem tudo para ser uma excelente temporada se você começou a criar as abelhas nativas no ano de 2021 e 2022 você teve aí algumas dificuldades mas com certeza você já aprendeu bastante e agora é hora de aproveitar e colocar esse aprendizado em prática e para quem está começando vai começar aí numa boa temporada mas é isso um abraço e até o próximo vídeo pessoal tchau E aí